E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech e hoje vou trazer um vídeo pra vocês e hoje eu vou ensinar como tirar print e gravar a tela do Sony Xperia E4 Ele tem esse botão aqui ó galera, que é o botão de energia, é muito simples, você pressiona e você vai ter as duas opções, capturar a tela e gravar ela Gravar a tela, você vai gravar, você vai ter essas opções aqui, você começa a gravar, muito bacana, tá bom? Depois você clica aqui, quando você terminar, termina, super da hora, então muito bacana esse mecanismo Super simples de você entender, não tem muito que você aprender aqui Então a Sony viu que muita gente tava querendo essa função e pronto, colocou aí que é uma função que eu gosto bastante Que muita gente que adquirir esse aparelho vai querer usar Então é isso galera, foram duas dicas muito rápidas, duas dicas que vão ajudar quem precisa Se gostou deixa o like, favorita o vídeo, inscreva-se no canal que é muito importante Sou o David Tech News, tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo Fui!